Oi gente linda, e aí gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, como eu já digo, meu nome é Kátia do canal Rosa de Saron Variedades. Esses dias, pessoal, deixa eu virar pra cá um pouquinho, porque eu tô aqui fazendo algumas coisas, trabalhando. Esses dias, deixa eu ver aqui, aí fica melhor, por causa da claridade. Esses dias eu não postei vídeo, pelo fato, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Pelo fato, gente, de eu estar trabalhando muito. Como o meu canal é Rosa de Saron Variedades, então são muitas variedades, mas só que tem momentos que eu não vou estar filmando, né? Que meu canal, eu não filmo tudo que eu faço, entendeu, gente? Eu gostaria, né, de estar filmando tudo que eu faço, mas às vezes por falta de ter alguém que segure a câmera, por outras vezes falta de me lembrar mesmo, que às vezes eu não me lembro. Mas, graças a Deus, estamos aqui com mais um vídeo pequeno, não vou me demorar muito. E eu queria falar, gente, queria e quero, né, já falando, sobre esse lance aí de processo que Dona Rúbia, que os irmãos de... a irmã... a irmã de Dona Rúbia tá processando o canal, o celular tá tocando. Deixa tocar lá, lá na sala. Então, gente, como essa questão assim, dizendo que vai processar as meninas, né, porque estão falando de Dona Rúbia e isso e aquilo, gente, veja bem, nós sabemos muito bem como seres inteligentes e sabemos muito bem de onde partiu toda aquela lama, toda aquela merda que foi lançada no ventilador sobre Dona Rúbia. Simplesmente, aqui, eu sempre vi as meninas e eu também fazendo resenhas, o que foi falando sobre... pegando a ponga, como se diz, né, como diz aqui onde eu moro, pegando a ponga dos vídeos, das lives aqui da Cristina da Flamza. Só que, assim, ela também falou, assim, sobre o processo, eu vi lá a irmã da Rúbia falando a Lene, e ela também falou, assim, um tipo de tons, assim, como de ameaça pras pessoas, que é tentando intimidar. Gente, veja bem, desde quando, quando eu não quero que a minha vida caia na boca do povo, que fique exposta, eu não tenho nada que tá falando nada, certo, gente? Gente, então, assim, eu tô falando aqui pra vocês, mas amanhã ou depois eu posso estar passando pela mesma situação que a Rúbia. Então, assim, o que eu achei que Cristina da Flamza fez foi invadir a privacidade. Porque, gente, vamos dar mão à plamatória. Passado, é passado, entendeu? Muitas vezes a mulher lá do canal Cláudio e a Rúbia, muitas vezes ela já fez algumas coisas que ela se arrependeu já. Então, eu acho assim, eu não achei certo, como a Gisa falou, de invadir a privacidade da criatura. Porque uma coisa é você tá vendo o que é que tá acontecendo no canal. E outra é você ir ao fundo, investigar a vida da pessoa pra expor a vida da pessoa. Então, eu não concordo com esse tipo de coisa. Só que, assim, também ela não tem nada de que tá processando ninguém. Processando fulano, processando ciclano, processando ciclano, beltrano. Porque, senão, ela vai ter que processar o youtuber todo. Porque todo mundo faz resenha com a Rúbia. Eu faço resenha, apesar de meu canal ser pequeno. Não é nem citado, nem visto por muitas pessoas, entendeu? Como eu vou postar também muitas coisas aqui de meus artesanatos que eu trabalho, porque meu foco é esse, mas como todo mundo diz que o que dá visualizações é a pessoa famosa, e como ela falou, a Lene, a irmã da Rúbia, disse o quê? Porque todo mundo tá se... os canais aí tá sendo monetizados por causa da minha irmã. Só que, assim, eu quero dizer pra Lene que eu sou leiga em alguns assuntos do youtuber. Só que o pouco que eu sei, desde quando você tá... que ela tá dizendo... Eu vou falar, assim, pra vocês, pra minhas amigas, porque eu não sei nem se ela vai ver esse vídeo. Mas se ela ver, eu também não vou ficar citando o nome dela aqui. Então, não precisa dizer que o canal nosso e muitos estão sendo monetizados nas custas da Rúbia, não. Porque Rúbia também tá ganhando muito dinheiro através das resenhas dos nossos canais. Porque tem pessoas que nunca ouviu falar, não é porque... O Índerson Nunes mesmo tem milhões e milhões de seguidores e tem gente que não conhece. Então, Rúbia não é a rainha da cocada preta, não. Que tá com a bola toda em cima, não. Certo? Então, muitas pessoas não conhecem e passou a conhecer ela através das resenhas das meninas. Eu já não digo nem eu, que eu sou pequenininha aqui, ó. Sou um pequeno grão de areia no meio desse youtuber. Mas tem minhas meninas grandes aí, que tem pessoas que nem conhecia. Porque quando eu vou lá nos comentários, eu vejo, entendeu? E tem pessoas que dizem que não sabia nem quem era, que acabou de seguir, que acabou de se inscrever através das resenhas. Só pra poder ficar acompanhando os vídeos. E nem todo escrito que Rúbia tem é porque ama ela como um negócio de meus amores, meus amores. Muitos estão se inscrevendo justamente pra estar acompanhando a fofoca, acompanhando a resenha. Então, eu acho muito ingrato da parte dela, da família Clariar, dizer que os canais estão sendo monitorados por causa do nome de Dona Rúbia. Porque Dona Rúbia também tá ficando famosa por causa dos canais pequenos que falam dela. Certo? Enquanto o que a Cristina da Flamengo investigou, deixou de investigar, como eu falei no outro vídeo, eu não quero nem saber. Não me interessa. Isso é briga de peixe grande. Eu sou pititinga. Entendeu? E não vou me envolver nesse negócio. Não tô aqui mais pra ficar defendendo fulano, defendendo ciclano. Discordo com a invasão de privacidade, sim. Porque quando Deus perdoa o pecado da gente, ele joga no mar do esquecimento. Então, ai de mim, ai de você que for lá no mar, pega o pecado de volta e lança na cara da pessoa. Certo? Porque é bíblico. E a gente tem que entender o que essa palavra do Senhor diz. Agora, o que tá acontecendo, como a gente faz a resenha dos vídeos do dia a dia, de empada, de ser daquilo, ela tem que estar com o nome do sigito. E outra coisa que eu quero dizer. Rúbia, ela é esperta. Ela não é nenhuma liga. Entendeu? Por que que as pessoas ficam num vídeo dela dizendo. Ah, por que que dona Rúbia não se defende? Dona Rúbia não se defende. Rúbia não se defende. Beijo pras inimigas. Não sei o que. Ela não se defende porque a estratégia dela é não dizer nada. Para justamente as pessoas não dizer isso com escuro, gente. É a claridade da luz do sol. Então, a estratégia dela é justamente ela não dizer nada para as pessoas que estão falando dela serem criticadas. Como quem diz. Ah, Rúbia não fala nada e as pessoas metem o pau nela. Não fala mal de canal nenhum. Você não sabe, eu não sei quando desliga as câmeras. Então, o que foi que aconteceu? A irmã dela tomou as dores através dela. Certo? Porque desde quando está acontecendo uma coisa com minha irmã e minha irmã não toma a paz da situação, eu não tenho nada de me interver. Porque para ela, para eu me interver no problema da minha irmã, eu tenho que pedir autorização a ela. Porque eu, ela pode se interver, dizer que vai processar a família, que vai processar e eu dizer que vou fazer isso tudo. E ela vai dizer, não, Cátia, não vai fazer nada porque eu não estou nem aí. Eu não estou preocupada. Então, isso tudo é um coloio, está entre elas. Combinação, não. Você vai e processa. E eu fico aqui como que não estou nem ligando, como que eu estou dando beijinho no ombro para minhas inimigas. Mas não é verdade. Ela está a par do que está acontecendo. Como a irmã dela disse assim, Rubia não sou eu. Eu tenho o meu jeito, minha irmã é aquele jeito. Não, ela não é aquele jeito nada. Vamos parar de hipocrisia, que ela não é aquele jeito nada. Ela sabe muito bem o que é que está acontecendo. Ela não está gostando das críticas que estão fazendo dela. Só que a estratégia dela é ficar calada. Justamente para as pessoas que visualizam o vídeo dela, achar que ela é isso assim mesmo. Que é quietinha, que não fala mal de ninguém. E está feio. Certo? Aí, com esse negócio de processar as meninas, porque as meninas estão falando, você tem que processar. Quem inventou a calúnia é você. Quem está fazendo as resenhas, não tem nada que ser processado em nada. Porque se fosse assim, vamos processar. Silvio Santos vai processar a gente. O Inderson Nunes aí com a mulher dele, na tal da Sonsa aí, sei lá, ia processar. Os youtubers, tudo que está falando dela. Então, gente, não é todo mundo aqui que é leigo, não. Certo? Eu sou pequena, mas graças a Deus tenho um pouco de sabedoria, tenho estudo. E eu já conheço mais ou menos algumas coisas. Então, como é que você vai meter um processo em alguém quando você é um personagem? Quando você é uma taça? Quando você é aquilo que você mostra aquilo que você não é? Então, o processo vai cair em cima de você próprio. Certo? Então, é assim, eu vi muitas meninas aí preocupadas, apesar de estar rindo, estar fazendo vídeos, mas nas pessoas estão preocupadas, né? E descansem, gente. Descansem e deixem ela lá processar. Deixem ela lá processar. Quem quiser que processe. Entendeu? Porque é aquela questão. Eu sou uma faça, eu sou uma pessoa que eu tenho um nome que não é aquele, que vivo uma vida que não é aquela, que eu criei um personagem e vou processar alguém porque está falando do meu personagem, né? Então, a gente tem que parar. E tem tantos vídeos no YouTube aí acerca de o que é um processo, do que não é e tal e tal. Eu sei que ela pode... E outra coisa que eu queria dizer, que a irmã dela falou sobre que ela está sendo criticada sobre canal escurecer. Nenhuma das minhas colegas aqui, das meninas do YouTube, nunca vi falar de cor de rúbia. Cristina da Flamengo, aliás, até falou muito bem dela, que ela é uma pessoa muito assiada. Que perguntaram a ela na live, você acha rúbia porca? Ela disse não, não acho ela porca. Ela é muito assiada. Eu vi na live, não sei se vocês viram. Então, e ninguém, nem Cristina da Flamengo, as meninas, ninguém nunca falou de cabelo de rúbia. Porque muitas de nós temos cabelos crespo, por que a gente vai... Eu mesmo falei de cabelo, mas falei do cabelo maltratado. Mas é como outras já falaram, gente, está no sangue dela, ela não gosta de se arrumar, ela gosta de viver. É o jeito dela, então não é eu, né? Você que vai obrigar a pessoa a andar como a gente quer. É uma dica que nós demos a ela, para ela andar melhor, para ela se cuidar, mas ela não quer. Entendeu? Então, deixa ela andar da maneira que ela quer. Eu gosto de botar minha touca aqui, porque quando eu cozinho faço essas coisas, eu estava fazendo um pão ali, um negócio, então eu gosto de botar minha touca. Então, faço minha vida com minha touca. Quem quiser falar, fale. E eu também parei já com essa coisa de estar falando das roupas, do cabelo. Por mim, ela faz o que ela quiser da vida dela. A mim não interessa, porque tudo está assim, ó. E eu, depois que sou pequenininha, que saio de pior. Então, ninguém... E o sentido do escurecer não tem nada a ver com a cor. Eu sou negra, muitas pessoas aí são negras. Ninguém não falou de cor, de rúbia, porque o canal escurecer. Escurecer porque o canal se chama clarear. E clarear, todo mundo sabe que é uma coisa que está clara. Então, quando tem coisas ocultas, de mentira no meio, então está tudo na treva. Tudo na treva. Então, o nome está errado. É a mesma coisa no meu canal. Rosa de Saron Variedade. Então, se eu ficar o tempo todo aqui falando de rúbia, de rúbia, de rúbia, de rúbia, de rúbia... Eu vou receber crítica. Por quê? Ou o seu canal não é Variedade. Por que que está o tempo todo falando da pessoa? Então, eu tenho que me policiar nisso. Entendeu? E procurar vigiar esse sentido aí. Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Certo? Eu gosto muito de todas vocês. Eu estava falando aqui. Eu disse, eu vou falar para minhas amigas. Eu vou fazer um vídeo. As poucas, né? Que eu vejo meus vídeos. Eu tenho tantinho bom de escrito. Mas nem todo mundo, eu acho, que assiste e nem comenta. Então, eu vou fazer um vídeo aqui. Uma resenha, assim, de quando eu era adolescente. As loucuras que eu fiz por causa de ídolos, de cantores que eu gostava, né? Como teve a fase do menudo, teve a fase de rula e grécia. Então, eu tenho muitas experiências para contar que vocês vão dar risada. Então, eu queria fazer assim. Eu sei que eu sou pequenininha aqui. Mas se cada uma pudesse contar um pouco da sua experiência com os cantores. As loucuras que já fez no show, se já foi para show. Os choros demais fingidos que eu mesmo desmaiava como que no show que eu ia, que não tinha nada a ver. Mas, então, pronto. Cada uma contar e uma vai vendo a experiência da outra. Sabe por quê? Porque a gente está enriquecendo Rúbia. Ela não está nem aí. Ela está cagando e andando para a escrita. Ela está cagando e andando para a gente que está falando dela. Ela está querendo isso. Por que ela não processou as pessoas com tempo antes? Porque está esperando uma coisa mais gravezinha, tona. Para poder, achando que vai receber um dinheiro maior. Certo? Então, não tenho nada contra ela. Se você me perguntar, você assiste vídeos dela? Assisto, sim. Assisto. A única coisa que eu não assisto é live. Quando eu vejo live de duas horas, eu não tenho paciência. Tanto que eu cortei meus vídeos grandes. Porque é uma coisa que eu não tenho paciência. De ficar escutando muitas coisas demoradas. Não sinto vontade de fazer live por enquanto. Porque eu acho que a pessoa tem que ter um preparo para fazer uma live. Tem que ter uma estrutura. Porque é uma coisa ao vivo. Você pode pegar um lance que as pessoas vão ver ali ao vivo. Você não vai gostar. Eu vou meter o pau em você. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser uma coisa arquitetada, planejada. Então, gente. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Beijo. Fica com Deus. E estou fazendo um vídeo aí essa semana sobre o Dia das Mães. Certo, gente? Fica na paz. Vamos orar por Rubi. Orar por Cristina da Flam. Vocês orem por mim. Eu oro por vocês. E eu estou vendo vocês tudo que querem unir daí brigando uma com as outras. E falando aquela coisa. Uma falar da outra. Que a outra é falsa. Que a outra é traíra. Que a outra é... Por causa de um canal que não tem nada a ver. Certo? Porque está parecendo assim. Que Dona Rúbia é a atração mundial. É a estrela de Beverly Hills. E a gente sabe que não é nada disso. Porque tem muitas pessoas maiores do que ela no YouTube. Que a gente poderia estar resenhando. Ganhando até mais visualizações. Mas a gente focou nesse canal. E aí o que é que vai se fazer, né? Então, beijo, gente. Fica com Deus. Amo vocês. Fica com Deus.